Agora a gente abre espaço para aquele momento gostoso de receber aí de casa a sua mensagem, o seu WhatsApp, já deixa aqui na tela o nosso WhatsApp, 32017700. A reclamação hoje que nós recebemos vem do Paulo Araújo, ele diz que tem enfrentado buracos enormes na Avenida Leonidas, né, Leonidas Rabelo, quadra 3, no Jardim Gardênia, aqui em Goiânia. Olha aí pelas fotos, ó, Paulo diz que tem que passar aí nessa Avenida com frequência e fica difícil até desviar de tantos buracos. Tem mais buracos, mais reclamação também da Rita de Cássia, lá do Bueno, ela também reclama de um buraco enorme lá na T38, a gente tem também a imagem desse buraco, na verdade lá são vários buracos, a gente percebe que o asfalto está bastante danificado, ó, com rachaduras, isso aí, claro que com uma chuva vai só aumentando aí o tamanho desses buracos, e surgindo outros. Nós fomos atrás de resposta pro Paulo e também pra Rita, e ó, sobre o setor Bueno, a CEINFRA informou que a equipe de tapa buracos está trabalhando hoje na região. Já lá no Gardênia, vai ser incluído na programação de amanhã, então amanhã eu quero receber fotos do Paulo, hoje ainda fotos da Rita mostrando que esses buracos aí foram tapados e o problema está resolvido. Você também pode fazer como eles, mandar a sua sugestão pra gente no 32017700, que a gente coloca tudo aqui no ar e vai atrás, claro, sempre que possível, de uma resposta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.